E aí, galera que voa, tudo bom? No dia 1º de março, a DJI vai anunciar os novos lançamentos de 2016. E, chegando perto da data, já começaram a surgir alguns boatos e rumores pela internet. No episódio de hoje, a gente vai passar por cada um desses rumores para depois poder comparar com o que de fato for lançado pela DJI. Logo de cara já temos a foto do novo modelo que vazou nos últimos dias. Nessa foto aparece uma pessoa carregando o que supostamente é o novo modelo do Phantom. Não dá para ver tanta coisa assim, mas o que dá para ver logo de cara é que, em primeiro lugar, a iluminação da parte de baixo do drone agora vai ficar localizada embaixo dos motores, permitindo assim, talvez, uma melhor ventilação do drone. E também dá para ver que o drone está cheio de sensores novos. Não dá para saber muito bem o que é por enquanto, mas ou pode ser para melhorar a estabilidade de voo, ou pode estar relacionado a alguns dos outros rumores que a gente vai comentar ao longo do episódio. Nos últimos dias, essa imagem foi soltada na internet. E, por causa disso, tem muita gente acreditando que o próximo modelo da linha Phantom vai se chamar Tomato. Ou então que algum acessório que vai ser vendido separadamente pode levar esse nome. A gente vai ter que esperar até o dia 1º para saber o que diabos é esse nome. Outro rumor que andou se falando é sobre a qualidade de filmagem da câmera do drone. Para quem está esperando uma câmera com capacidade de filmagem de 8K, as notícias não são tão boas. Como esses componentes não são fabricados pela própria DJI, e essa tecnologia ainda é um pouco cara, eles provavelmente vão optar por não trazer essa tecnologia no novo modelo de drone, evitando assim de jogar o preço final do produto lá nas alturas. Sobre o tempo de bateria, a gente pode esperar os tradicionais 20, 20 e tantos minutos de bateria. Andou vazando aí uma imagem de uma suposta nova bateria. Vocês podem reparar que ela é um pouco mais gordinha do que a bateria do Phantom 3, e que fez a galera ficar se questionando sobre um possível aumento no tempo total de voo. Bom, na minha opinião é só aquela velha estratégia de mudar o design da bateria para te obrigar a comprar todo um novo conjunto de baterias. Um dos rumores mais fortes está relacionado a um pedido de patente que a DJI entrou nos últimos dias. No dia 4 de fevereiro, a DJI deu entrada num pedido referente a um sistema e métodos de rastreamento de alvos. O uso dele está descrito como algo muito simples. Durante o voo, você vai poder selecionar na tela do seu FPV um ponto, e o drone vai começar a seguir com a câmera aquele ponto. E aí você vai ter duas opções. Ou o drone vai seguir com a câmera e você vai poder ter o controle lateral e direcional da aeronave, mas a câmera vai ficar automaticamente mirando naquele ponto. Ou então o drone e câmera vão trabalhar automaticamente mirando aquele ponto que você determinou. Alguns dias depois, no dia 8 de fevereiro, a DJI entrou com um pedido de registro de duas marcas. Elas são TapFlight e TapFly. Os dois registros possuem a mesma descrição, então devem ser a mesma coisa. O registro fala sobre um sistema automático de controle e operação de voos de drone. Talvez isso esteja ligado com a patente que eu comentei anteriormente. Ou talvez seja só um novo aplicativo, alguma nova forma de se controlar o drone que a DJI esteja desenvolvendo. Depois de todos esses boatos que eu falei, agora só nos resta esperar o dia 1º para saber o que vai ser verdade, se vai ser Phantom 4, se vai ser Phantom Tomate, se vai ser lançado o Inspire 2, se vai sair o Osmo 2 e o que mais a DJI vai anunciar no dia 1º de março. Enquanto isso, não se esqueçam de assinar o nosso canal para toda semana receber um novo conteúdo sobre drones e também de curtir o vídeo clicando aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais um novo assunto. Um abraço!